Música 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 Obrigado! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A Saint Jean Luz A vous avez préparé quoi ? une crème de potiron avec une crépinette de jarret de bœuf braisé et une espuma de potiron E no dessert, você não tem que na entrada? Nós não temos que na entrada, como você pode constater, nós temos 7 chefes para as entradas, 7 chefes para as plats e eles são 5 chefes para as desserts. Então, eu sou especificamente na entrada e depois, tem 6 outros chefes que estão com mim e fazem 6 outras entradas. Então, eu faço para 120 pessoas e uma entrada. Ok. Tem diferentes menus? Você tem o escolho entre 7 chefes, 7 chefes e 6 chefes. Ok. E por que você está no programa? Porque nós trabalhamos já com os produtos. Os produtos que expositivos, nós trabalhamos já com eles. Então, é para colocar em valor os produtos, para dar um pouco de mer. É para ser sensíveis aos esforços que eles fazem e à qualidade dos produtos que eles oferecem. Então, nós trabalhamos já com eles. E como é interessante o que eles fazem, é uma iniciativa interessante, nós nos darmos um pouco de mer. E todo mundo está na sua margem. É bem. E isso nos permite de se encontrar. Entre chefes também. É algo que é um pouco atípico. É mesmo se eles vêm de Paris? Sim. 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 Noé. Sim. Sim. A l mídicas. Por que você está aqui? Eu tenho quatro anos que eu estou aqui no Coligas e a primeira etapa para criar meu restaurante de repreender a mão de meu jardinário foi encontrar bons produtos e isso sempre foi a minha cozinha buscar o produtor que vai me dar o bom produto para fazer minha cozinha não tenho uma cozinha complicada mas uma cozinha de produtos uma cozinha goitosa? sim, mas uma cozinha goitosa em utilizando outras coisas o bom produto a minha busca é de escolher o bom produto para compreender como ele eleve como ele faz grandir seu maiz para fazer seu raiz depois, bio ou não bio sim, o bio é melhor mas agricultura razona e você propôs o que hoje? eu propôs? eu propôs uma tete de veu então você faz, você, o tete de veu não, uma tete de veu, uma tete de veu então uma tete de veu que é ravigote, simplesmente mas que é revisita em todos os sens para ter uma textura e eles utilizam que os produtos do Pays Basque como pessoas? 230 230 pessoas? um challenge! muito bom muito obrigado muito obrigado e você propôs o que aqui? hoje, vamos fazer uma tete de veu ericot com uma pão purê com uma tete de veu não, não tem tete de veu não, não tem tete de ver não, é, não tem tete de ver não tem tete de ver sim, não tem tete de ver não tem tete de ver mais não tem se dizer é algo da quinnem um tema da qualitura com uma tete de veu tem um um banho e quando você está um banho sim, é um banho é um banho a faz muito tempo você está aqui 3 anos? um banho Eu me sinto muito bem aqui. Boa chance a vocês. Boa chance a vocês. Eu acho que há 230 pessoas. Tem muita gente. E é bem, é muito popular. E é muito bom. É um super evento. Nós vamos fazer uma pequena video com você. Porquê Lourama? Eu decidi de participar à Lourama. Porque é algo que me tia a coração. Para trabalhar com os produtos locais. Eu tenho a chance de ser realmente Gatado aqui ao Pays-Bas. Com os produtos de super produtos. E é uma manifestação que me tia a cœur. De tentar melhorar os produtos. Porquê Lourama. Porquê Lourama. E o que você propôs hoje? Hoje eu propôs um neuf fermier croustillante. Com um consumo de jarret de bœuf. E de legumes acidulados. E de legumes. Então, é um plato ou... É um empressão. Você pode fazer um empressão. Bom chance a vocês. Obrigado. Obrigado. Bom courage. Obrigado. 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 Obrigado.